Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Um caminhão com toras de pinos tombou na estrada velha da Pinvest na manhã dessa sexta-feira. Segundo o motorista, o fato ocorreu devido à precariedade da estrada, com locais onde não há possibilidade de passar um veículo de grande porte pelo outro. O motorista relatou ainda que o tombamento ocorreu quando desviou de um caminhão da prefeitura, que estava no sentido contrário. Ao chegar na beira da pista, o caminhão caiu em um buraco, conhecido como borrachudo, e tombou. Segundo o caminhoneiro, a proibição de trânsito de veículos pesados na avenida Dom Vicente Scherer faz com que os caminhões desviem pela estrada velha da Pinvest. O caminhoneiro concorda com o desvio, mas pede que haja condições de tráfego de caminhões na outra estrada. Apesar do estrago, não houve registro de feridos.